Música Neste momento nós teremos a palestra Juventude Negra e as Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Combate ao Racismo Institucional Avanços, Desafios e Perspectivas Para ministrar a palestra nós teremos o chefe da representação da Regional Nordeste do Ministério da Cultura Fábio Henrique de Almeida Lima A satisfação está aqui Eu tenho muito prazer quando venho a campanha grande Meu pai nasceu aqui, apesar de ter se criado no Rio Grande do Norte Mas é natural que a campanha é grande Eu sou da família Almeida Sou uma família que tem uma certa tradição aqui na cidade E eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de vir aqui Participar de debates, de conversas com os agentes culturais da cidade Com os gestores, com os militantes da área da cultura Bem verdade que essa mesa que eu vou fazer agora iria ser dividida com um companheiro Marilis das Chagas que está na presidência da Fundação Palmares Martins, aliás Que vem a ser a instituição, uma instituição vinculada ao Ministério da Cultura E que trata especificamente a questão de políticas públicas Para os veículos e seus descendentes Infelizmente eu não pude estar presente De tudo que foi convocado pela ministra Para uma reunião do conselho gestor do Ministério da Cultura E aí me pediu que eu explicasse isso Na verdade eu fiz uma carta aqui Eu vou preferir deixar a carta para a mesa Porque ler a carta é uma coisa Ler a carta para a início de conversa Mas a gente vai, eu vou tentar fazer aqui um pouco Uma retrospectiva rápida Sobre a questão específica da cultura Nós vivemos Uma experiência muito recente De políticas culturais no nosso país Nós tivemos algumas iniciativas isoladas Na época da velha república Onde as políticas públicas do país Estavam voltadas Quase que somente para a questão do patrimônio E por uma razão muito óbvia Era uma elite Que se apropiava dessas políticas E essas políticas do patrimônio Elas tinham como um dos objetivos Recuperar o patrimônio pessoal Das grandes famílias Das grandes oligarquias desses países Porque eram elas que tinham A propriedade dos casarões Das fazendas históricas Dos prédios tombados Geralmente eram propriedade dessas famílias Que pertenciam à elite Então nós tivemos uma política muito restrita No decorrer dos anos Bem período ainda Da ditadura militar Em que Nesse período A cultura talvez tenha sido Uma das áreas mais atingidas Pelas Medidas repressoras Do regime Do governo do regime militar Isso gerou duas situações Uma primeira De Uma interrupção muito forte De determinados movimentos Que estavam surgindo Com muita efervescência Naquele período Como era o caso da própria Calha Porque com a liga da ditadura Esse movimento Se dividiu E essas pessoas tiveram que Muitas delas Inclusive procurar exílio Em outros países E ao mesmo tempo Uma coisa até meia Metagônica Mas ao mesmo tempo O país no período Da censura Da repressão Da ditadura militar As manifestações culturais Sofreram um momento também De muita efervescência Na sua criação Fenômenos bastante interessantes Surgem exatamente Nesse período E que até hoje Tem uma influência Bastante significativa Na vida cultural brasileira Como é o caso Por exemplo Da Bossa Nova Para citar um dos movimentos Mas nós tivemos Movimentos como O Teatro Oprimido Que era capitaneado Por o saudoso Augusto Boal E foi um movimento De resistência E uma forma inteligente De pular A censura da ditadura militar E levar às ruas A possibilidade Das pessoas se manifestarem Através do exercício Da arte Do exercício Do teatro de rua Então cito essas duas São duas experiências Que ainda Permanecem vivas E que Estão No nosso cotidiano No nosso dia a dia Vivemos o início Da nova república Onde o ministério Da cultura É resgatado O ministério da cultura Até o final Da velha república Era apenas um departamento Do ministério da educação Com a entrada Do presidente Sarney Ele passa a voltar Ele retoma o estar O prestígio Do ministério da cultura É uma atitude importante Porém Nesse período De Sarney De Itamar Toda a sorte Da política cultural brasileira Foi jogada Na mão da iniciativa privada Através do surgimento De uma lei Que é chamada Lei Ronet Em que O estado Abre mão De possibilidades De arrecadação De imposto Indentimento De financiamento De empresas Para projetos culturais Isso Ao mesmo tempo Em que conseguiu Viabilizar Alguns projetos Importantes Colocou Outros projetos Em uma situação Bastante delicada Porque a política Brasileira Passava a ser A política cultural brasileira Passava a ser decidida Pelos empresários Através dessa lei Que decidiam Qual era o projeto Que ia ter o financiamento Qual era o projeto Que ia ser executado Então via de regra A gente sabe Que nem sempre Principalmente Estocando as manifestações Mais tradicionais De culturas Como as Afrodescendentes Elas têm um apelo Muitas vezes Pouco comercial Fossem tratadas De cultura de raiz De cultura Presente Nas comunidades E que não tem Um apelo comercial Tanto quanto Por exemplo Um show De Roberto Carlos Ou De Chidãozinho De Chororó Onde uma empresa Pode ventular Sua marca E com isso Obter um vetor De marketing Substancial Sobre o investimento Que foi feito Então em que pese Esse instrumento Está se desportando Mas o fato De só existir Essa política Colocou O país Ainda Uma situação Muito Precária No sentido Das políticas Pouco De cultura Essa situação Permanece A gente No governo Colocou Onde Continua A sorte Do Ministério Da cultura Jogada Para Para a mão Da lei Do sentido Fiscal Através Da lei Vandeira E com o agravante Que tinha ainda Nesse período Que é que não existia Participação Popular Participação Dos agentes Dos agentes culturais Dos agentes culturais Dos gestores Dos segmentos Na construção Dessas políticas públicas Era apenas o ministro Que decidia E o país Todo Que decidia Aquilo que O ministro Estava determinando Nós tivemos Um novo momento Que foi um momento Onde a gente Passa a ter Uma experiência Mais avançada E mais rica De uma política Cultural brasileira Que é a chegada Do presidente Lula Ao Ao Palácio Do Planalto Primeiro Não só Já ainda No período Da campanha A campanha Do presidente Lula Foi a primeira Campanha No Brasil E eu tive o prazer De ser Uma das pessoas Que participei Da elaboração Desse programa De que Nós elaboramos Uma proposta Já na campanha De uma política Cultural para o Brasil É um documento Que é chamado A imaginação A serviço do Brasil E esse documento Se viu com as diretrizes As bases E o possível governo Do governo Lula Caso chegasse a vitória Como acabou acontecendo Isso é um fator importante Porque via de regra Não se tinha A A A A tradição De se colocar Nos programas De governo Que as estão Ligadas A cultura E a partir daí Existe um rompimento Desse processo Que resultou Do benefício Muito forte Para a área Cultural Não só Para a questão Do governo Lula Mas também Repercutiu Nos estados E municípios Com essa iniciativa Os estados E municípios Passaram a também Inserir Nos seus programas De governo A questão Da cultura A gente A gente Sai Do planonimato Do subtergústio E passa A ocupar Um papel Estratégico Já durante o processo Eleitoral Nas proposições Dos programas de governo Por esse país E o companheiro Lula Chega à presidência E nós iniciamos A gestão Do ministro Gilberto Gil No novo patamar O patamar De um rompimento Muito profundo Com tudo Que vinha acontecendo No Ministério da Cultura Primeiro Pela inversão De valores Nós começamos A olhar A cultura Passa a ter um olhar Sobre três dimensões A dimensão econômica A dimensão simbólica E a dimensão cidadã A dimensão econômica É reconhecer Milhares de pessoas Talvez Milhões de pessoas No país Sobrevivem Nas suas atividades Sobrevivem Nas suas atividades Culturais Entender isso Como um fator De geração De distribuição De renda De mecanismo De incremento Da economia Do país De desenvolvimento Isso é um Salto importante Porque via de regra A cultura Era vista Apenas Principalmente Com relação Aos eventos A política De eventos É uma política Muito presente Pelo país todo Aqui em Campina Grande Vocês sabem disso Tem um evento Em São João Que é um evento Que é vendido Para o Brasil inteiro Para o mundo inteiro Hoje Mas é um evento Então ele tem um prazo Ele tem uma data Para começar E uma data Para terminar Não se trata De uma política Cultural Se trata De um evento Que é importante Para a cidade Para o Nordeste Para o país Mas tem que ser tratado Como um evento Não como uma política Cultural Porque o evento Passa A política Cultural Uma política Permanente E aí Passamos A ter Esse enfoque Na economia Passamos A ter Outro Foco No simbólico E aí É onde Começa A entrar A questão Das manifestações Africanas De origem africana Negras Aonde São Inseridos No patamar Do Ministério Da cultura As dimensões Mais diversas Do universo Imenso Que representa A diversidade Cultural Brasileira E entender Essa diversidade É entender Também Que essa diversidade Se constitui Um ambiente Um ambiente Permanentemente Mutante A diversidade Ela não é uma coisa Estagnada E consequentemente Ela tem Os seus conflitos Ela tem Os seus interesses E ela Como qualquer Um outro movimento Contínuo Ela tem momentos De ascensão Momento De estacionamento Momento De declínio Mas esse processo Se renova A cada dia E entender Esse valor Simbólico Da cultura Significa A gente Valorizar O Ministério Passa a ter Um olhar Sobre segmentos Onde nunca As políticas Governamentais Tinham chegado De valorização Desse Desse Simbólico Da cultura E o terceiro A terceira Diretriz Do governo Lula Que era Que permanece O governo Lula Que é A dimensão Cidadã Essa É tão importante Quanto as outras Duas Porque o governo Decide Que a cultura Deixa de ser Um privilégio E passa a ser Um direito Um direito Das pessoas Fundamental Um direito fundamental Para a construção Da cidadania Do povo brasileiro Assim como Saúde Educação Habitação Segurança Enfim Como outras Políticas Essenciais A cultura Passa a ter Essa importância Do cenário Nacional De um direito Do cidadão E não Em favor Do estado Há uma inversão Profunda Disso E isso Começa a se Repetir Em uma série De políticas Que começam A ser implementadas Mas não De forma Vertical Né Essas políticas Surgem De movimentos De discussões De fóruns Nós tivemos Uma construção De uma primeira Conferência Nacional De cultura Onde milhares De pessoas Do Brasil E tem Dos mais diversos Sentimentos Pararam Para refletir Sobre diretrizes Que deveriam Ser norteadas Ser implementadas Pelo Ministério Da Cultura E consequentemente Pelo governo E isso passa A ter uma nova Visão de cultura Não é uma cultura Repito De cima para baixo Mas é uma Constituição De uma política Cultural compartilhada Sobretudo ouvindo Discutindo Debatendo Com os segmentos Que estão No fazer Cultural No dia a dia E é importante Também A gente ter Como Um plano De fundo De que a Constituição De uma política Cultural Não pode ser Vista apenas Do lado Do agente Cultural Do que produz A cultura Mas sobretudo Mas sobretudo Também De como Como essa produção Que vai contar Com o apoio Do governo Ela pode chegar Para a população Que é o objetivo Principal É como o povo Vai usufruir Dessa produção Que o governo Passa a financiar Através do Proibido E aí surgem Diversos Programas Talvez aqui Muitos já conheçam Pontos de Cultura Mas além dos Pontos de Cultura Nós tivemos Projetos Dentro de comunidades Quilombolas Editais específicos Para comunidades Remanescentes Quilombolas E outros segmentos Que antes Não tinham Acesso A políticas Governamentais Não era entendido Como direito Desses segmentos Como por exemplo Os homossexuais Lésicas E Transsexuais E outros segmentos Os segmentos Afro-religiosos Passam a ter Um respeito E um olhar Diferenciado Do Ministério Da Cultura Boa parte Inclusive Por exemplo Do programa Pontos de Cultura Que tem mais de 3 mil pontos De cultura Espalhados Pelo país Boa parte Desses pontos Inclusive Vários deles Estão inseridos Dentro de terreiros Dentro de Se não de terreiros Mas de Muitos Dentro de terreiros E muito Em manifestações Culturais Que interagem Que são parte Do sistema Não é isso? Companheiro DP DP Veio hoje Me dando uma aula Do carro E se Indo para cá Quando eu perguntei a ele Como é que ficava a questão da religiosidade Do grupo de Maracatula Ele disse Não, não existe Porque o grupo de Maracatula faz parte Do sistema da religiosidade Não é um Tem uma relação Ele é uma parte São coisas que a gente vai aprender No dia a dia E que a gente vai construir O ministério dá esse avanço Não ainda Com a velocidade Que a gente desejava Porque Acontece Limitações De dotações orçamentárias No governo federal E aí a gente passa a identificar O seguinte problema O governo federal avança Mas nós passamos a ter Um problema Com relação Aos estados e municípios Nem todos os estados Avançaram Na velocidade Que o ministério da cultura Avançou Na elaboração De políticas culturais E aí a gente Identificou Que não bastava A gente ter um ministério forte Mas que era importante A gente constituir Um sistema Assim como A saúde Que tem o SUS Que é o sistema De saúde Passou a se construir O sistema nacional Cultura O que é isso? É a gente Definir regras E formas De participação Das três esferas Do poder Do poder federativo A esfera federal O governo federal Os governos estaduais E os governos municipais Porque Via de regra Toda a responsabilidade Era jogada apenas Com o ministério da cultura E o estado e o município Apenas mão Desse dever De construir Políticas culturais Então nós passamos A construir esse sistema Que é um sistema Que ainda está em construção Campina Grande Aderiu A Paraíba Já avançou Mas precisa avançar Mais ainda Que aqui apenas 32 cidades Da Paraíba Aderiram Municípios Aderiram O sistema nacional Para a cultura Então é um percentual Bastante pequeno Mas é um processo De construção Longo Que nós temos Que acelerar E temos Que construir E aí eu E aí eu hago um parênteses Porque é muito importante Cada pessoa De estar aqui Os educadores Os companheiros Estudantes Que nunca deixam De ser estudantes E militantes Do movimento Deve O movimento lá É importante É importante a gente Ter claro Que é preciso A gente se apropriar E participar Dessa ferramenta Da construção Do sistema nacional De cultura Porque essa é a ferramenta Que vai poder Pensar a cultura Sobre uma lógica Maior Do que as contingências De governo Pensar a cultura Médio e longo prazo Pensar a cultura Para 20, 30 anos Né Esse é o objetivo E envolvendo Comprometendo Todas as esferas De governo Não só Uma esfera Mas todas Ibuídas Dentro de um sistema Né Que são É Mecanismos De participação Através dos seus Conselhos Que definirão Quais são as prioridades De cada plano Seja o plano municipal O plano estadual E o plano nacional Com relação ao plano nacional Nós já divulgamos Um programa Bastante significativo Onde nós temos As metas Que foram Aprovadas Pelo Pelo sistema Nacional De cultura E Essas metas De fim Que foram aprovadas Pela conferência De fim Como nós vamos Tratar a cultura Nos próximos 10 anos E isso a gente Tem a esperança De que seja Diabilizado Que seja O desafio Agora É ser Implementar Essas metas Fazer com que Essas metas Sejam Implidas E ao todo São 53 metas Mas além disso O ministério Também Adora Um novo Mecanismo De financiamento Que é importante Para quem Presente Atua na área Da cultura Que são os editais A mudança A mudança Da política De panetria A mudança Da política De edital É uma mudança Muito interessante Porque Eu gosto De dizer isso Eu fui gestor De cultura No Rio Grande do Norte Estado vizinho E aí eu brincava Muito Eu dizia Olha Nós estamos tirando Os recursos Das gavetas E colocando Nas prateleiras Como era Esse processo A gaveta Porque antigamente O poder público Financiava assim O cara vinha lá Chegava com o bilhete Com o deputado Se ele fosse Do meu partido Eu Ou o aliado Eu recebia o bilhete E encaminhava o pedido E se não fosse Eu rasgava o bilhete Colocava no lixo E assim O Estado E a financiando Os projetos Nós começamos Lá no Rio Grande do Norte A construir Experiências de editais Ou seja Nós dissemos o seguinte Vamos construir Com cada segmento Esse poder de edital Ouvir com as pessoas Que atuam Em cada segmento Porque o gestor Não tem a obrigação De conhecer de tudo Eu Por exemplo Era ligado A área de carnaval Em cultura pontual Lá no meu estado Mas eu não tinha Uma experiência Em aula visual Então fui Sentamos com o outro Lado visual Colocamos para ele Que nós tínhamos 200 mil reais Para fazer o edital E eles tinham Que definir Que edital era esse Junto com o outro Que arrecatavam A decisão desse fórum Isso é interessante Porque você Tira o recurso Que vivia escondido Que virou o gestor E você coloca esse recurso Na prateleira Onde todos podem ter acesso Essa é a lógica Da política de editais E é uma política Que veio para ficar Veio para ficar Porque nós não encontramos Ainda uma forma Mais democrática De decidir Sobre os recursos Da cultura Do que os editais E é importante A gente estar Dentro a isso Porque Esse modelo Da política de editais É um modelo Não só adotado Hoje pelo Ministério Da cultura Mas por boa parte Inclusive das empresas Estratais Como Petrobras Como o próprio Banco do Nordeste Que financiam Providas E projetos culturais Financiam hoje Apenas Através de editais Então uma coisa Que veio para ficar Vou dar uma passada Aqui Só para vocês terem Ideias Das oportunidades Que estão abertas É O prêmio Agente Jovem O que é isso? É um prêmio Para Estimular Iniciativas Que são feitas Para os jovens Na área da cultura Seja no ambiente Escolar Seja no ambiente Conflitário Seja no terreiro Seja numa Instituição Que se ombola Enfim São atividades Culturais Que já são desenvolvidas As pessoas Vão mandar para lá A luz De um Formulário E quando O Ministério Vai chegar E vai Escolher Através de uma comissão Com a participação Da sociedade civil Quais são os projetos Que serão financiados E cada projeto Vai receber 9 mil reais Para poder aplicar Na sua ação Que já é realizada E potencializar Essa ação Então Ao todo serão Mais de 500 projetos Que serão Contemplados Nesse edital Então Então é uma oportunidade Aberta aí Para o povo De terreiro Para o pessoal Da juventude Que tem projetos Que estão executando Os projetos Aqui dentro Do Instituto Fora dele De outros espaços Tem uma oportunidade De captação De recursos Para incrementar Esse Pode passar Temos um edital De economia criativa Essa é uma área Que o Ministério da Cultura Do governo Lula Atuou pouco E agora Na gestão da ministra Ana de Holanda Passa a ter Uma importância maior A economia criativa Ela mexe Com todos os valores Simbólicos De produção De bens De produtos E serviços Por exemplo Um polo De cerâmica Polo de produção Cerâmica De uma comunidade Ele é um polo De indústria criativa Porque A presença Da criação É que vai dar Aquele produto Seja ele Um vaso Um jarro Uma quartinha Aquele produto A criatividade É que vai dar O diferencial Vai ser o valor Que vai Distinguir Aquele produto Dos demais E aí Sobretudo No Nordeste brasileiro Quando a gente Começa a andar E começa a visitar As comunidades Visitar os projetos A gente vê Que nós temos Um potencial criativo Muito acima Da média O Nordeste Na questão Da criatividade Se o Brasil É forte O Nordeste Nem se fala Porque Nós temos Dos mais diversos Segmentos Isso é muito Interessante Vocês pararem Para pensar O bairro de vocês Onde vocês moram Vocês vão identificar Tanta coisa Que tem A presença Da cultura Da economia criativa Que vocês vão Ficar exportados E tem um detalhe Bastante Ainda importante No tocando A economia É que A cultura Ela é uma das atividades Que mais distribui renda Ela é uma das atividades Que consegue mais distribuir renda Dentre os investimentos Que são feitos nela Por exemplo Vamos citar aqui Rapidamente Um espetáculo de teatro A gente vai assistir Uma peça de teatro Mas a gente não imagina A rede De pessoas Que estão Sendo beneficiadas Por aqueles recursos Nós temos ali O bilheteiro O porteiro O apontador Aquela pessoa Que leva a gente Para a cadeira Do teatro Nós temos Iluminador Sonoplasta Nós temos Maquiador Camareira Aí se você sai Vão vinha para o teatro Os atores O pessoal Que fez o manequim Os adereços O cenário E aí se você Vai lá para fora Você tem o pipoqueiro O paixonador de carro O cara que vende Água de coco Cerveja lá fora Então Se você vai mais além Você tem O cara da gráfica Que confeccionou Cartaz e ingressos Você tem O cara da agência De publicidade Que fez o vídeo Para poder você Ventular o comercial Você tem a empresa De comunicação Que está Ventulando esse comercial Está ganhando também Então você tem Uma rede Isso eu estou falando De um espetáculo de teatro Você tem a dimensão De quantas pessoas Se beneficiam Dessa atividade E se você pegar Outro segmento Você vai ver Que cada segmento Da área da cultura Tem por trás De si Uma rede Que se beneficia Desse investimento Não é um investimento Daquela ação Apenas que a gente Está assistindo Ou quando a gente Não proceder A gente não está Apenas ali Pagando Por aquele produto Que a gente recebeu Tem toda uma rede De pessoas por trás Vamos lá Esse aí eu já falei Esse aí é o que eu dou Para dois enfocos Para pesquisa E para empreendedorismo E aí nós vamos Eu acho que alguém Deixou o celular Igual o meu Aqui em cima E aí eu estou vendo Os novos cristãos Aqui Estão silenciando E as pessoas Tocaram aqui E é isso Alguma mística Aqui do Amir É que já Mexeu Quem gostou É Mas enfim Vamos lá Vamos prosseguir aqui Para a gente Ganhar um tempo Para explicar Os últimos desafios Esse é um edital De distribuição De fios Do interior Do exterior Da Ancine A companheira Que é do cinema Está por dentro É um edital Que vai propiciar Essa produção Que é feita Hoje no país Chegar De forma desejável Para o mercado exterior Porque nós temos Um problema hoje Comentário do audiovisual Bastante interessante Com Digamos assim Com a popularização Dos equipamentos De produção Hoje é possível Por exemplo Você fazer um curta A partir de celular Né É uma realidade Digamente Para a gente Fazer um curta Tinha que alugar Uma câmera Que custava Uma fortuna E uma parafernália Por trás Que é uma coisa Completamente inviável Hoje Muita gente Produz curta A partir De seu próprio Aparelo celular Mas o problema Não está mais Nessa produção Essa produção Razoávelmente Está indo bem O problema Está na distribuição Dessa produção Na circulação Dessa produção Então esse edital Visa propiciar Abrir essa oportunidade Dessa produção Chegar De forma adequada Ao exterior Esse é um edital Mais específico Que é uma curadoria De projetos Ibero-americanos Que é importante Mas não é O caso aqui Pode passar Bom, esse é um edital Importante Da casa Eduizão A voz Que é um edital Para quem pretende Ingressar No projeto De pesquisa Para a área Da cultura Então a fundação Que é vinculada Ao Ministério da Cultura Está investindo Recursos Para financiar Esse projeto De pesquisa Na área da cultura Entre composições clássicas É uma coisa Mais específica Para a área da música Mas está aberto Também Esse já Também Pode passar Bom, enfim Ao todo No momento Nós temos Nesse instante Quase Trinta editales É que eu não vou ficar Aqui explicando Porque eu já percebi Que o visual Aí de baixo Não está bom Não é Porque a iluminação Também Mas está no site Nosso E pode passar No final Porque lá no final Tem esse Tem o Desendereço A outra Uma página Pode ir Pronto, aí Aí são os nossos Desendereços O desafio maior Agora Nosso Na construção E aí eu Deixo só Para falar Especificamente Sobre a questão negra Nós tivemos Uma primeira experiência De fazer um seminário Financiado Por o Ministério da Cultura Com os povos Tradicionais Com as políticas E os culturais Dos povos tradicionais De terreiro Foi uma experiência Extremamente valiosa Eu pessoalmente Que não tinha um convite Mais próximo Com o povo de terreiro Tive um momento De muita felicidade Na minha vida De poder passar Quatro dias Convivendo com as pessoas Conhecendo experiências Com uma casa de mina Lá em São Luís Me emocionou muito E passei a ter uma visão Diferenciada Sobre a questão de terreiro É que às vezes A gente está de fora Tem um olhar E quando a gente Começa a conviver A gente passa a enxergar Isso de uma forma diferente E lá Durante esse encontro Teve o primeiro encontro Da juventude De povos de terreiro E teve Um rapaz Que me chamou Muita atenção Do Paraná E Falou o seguinte Os desafios Que ele enfrentava Para assumir A religiosidade dele A opção religiosa dele No ambiente escolar Porque quando ele Chegava Não só os colegas Em sala Mas alguns professores E gestores Da escola E tratavam ele Com uma profunda discriminação Então eu estou citando A gente percebe Que a gente ainda tem Muito que avançar Muito já foi feito Mas muito mais Nós temos a fazer Na área da cultura E é preciso Que todo mundo Passe É preciso Que cada um Que deseja Esse avanço Que deseja Que o país Possa A cada dia Melhorar A oferta De política cultural Melhorar As ações Governamentais Para a área da cultura É preciso Que a gente participe É preciso Que a gente Cope no parlamento Tem projetos Importantes Enganchados Lá no parlamento Como é o caso Do ProCultura Que vai tratar De financiamento Para a cultura Como é o caso Do Vale Cultura Que é uma espécie De um vale alimentação Como um trabalhador E etc Só que esse vale Dará direito A você consumir Produtos culturais Você ir na livraria Comprar um livro Ir na loja de discos Comprar um disco Ir lá no Uma boutique Lá no artesanato Comprar um produto Enfim Uma peça de teatro Um cinema Comprar um instrumento Musical E isso É uma coisa Extremamente importante Para a cultura Brasileira Para dar esse saldo Que a gente precisa Então é importante A gente estar cobrando Nos nossos estados Nos nossos municípios Ação Dos parlamentares Seja no âmbito federal Mas também no âmbito estadual E no âmbito municipal Nós podemos apenas Ter o olhar Na cobrança Sobre o governo federal É preciso cobrar Os governos estaduais E os governos municipais Para que eles Façam sua parte também Para que o momento E para que desenvolva Políticas culturais Também Nas cidades Nos estados Nos municípios É isso gente Eu fico grato E para encerrar A gente tem que sempre Olhar a cultura Com três olhados O olhar do passado Para a gente não perder de vista As nossas tradições A gente enxergar As nossas raízes Para a gente não perder Essa identidade Porque isso é que A identidade cultural É que diferencia O povo É uma comunidade O olhar atual Você está atento Ao cenário Das novas manifestações Na arte Existe muito processo De recriação De misturas De várias vertentes Que se unem E formam Outros elementos Culturales E nós temos que estar Aberto a isso Como é o caso Do hip hop E outras manifestações Atuais E a gente não pode olhar Também essas manifestações Atuais Com preconceito Com discriminação Temos que olhar Temos que olhar também Como direitos Importando que elas existam Importando que elas aconteçam E com o olhar do futuro Esse olhar do futuro É a gente estar aberto Para as novas manifestações Que vão surgir Há um processo De criação Muito acelerado E que a gente tem que estar Aberto para isso Para não criar preconceito Não criar formas De discriminação Para essas novas manifestações É isso aí Dentro do possível Nós estamos A distribuição de vocês Lá na regional Do Ministério da Cultura Que funciona em si Mas tem em abrangência De oito estados Do Nordeste Menos a Bahia Que tem uma representação própria E dentro do possível Nos convoco Com devida antecedência Que nós teremos O maior prazer De participar De fóruns como esse Que está de parabéns Aqui o Carlos E toda a equipe Que está envolvida Porque a gente gosta Muitas vezes De parabenizar uma pessoa E personalificar A ação Mas eu sei Que por detalhe Carlos Tem uma rede De pessoas Homens, mulheres Jovens Que estão nessa luta Para que fóruns Como esse aconteçam E é importantíssimo Que aconteça Principalmente para nós Que estamos na gestão pública Podermos nos guiar Com as resoluções Que saem desses fóruns Que são construídas Nesses fóruns E que elas possam ser Absorvidas Não só absorvidas Pelo governo Mas que elas possam Se transformar Em políticas públicas No futuro breve Um abraço E fica a saudação E aqui Olha o cadastro Gente Do Ministério da Cultura Quem quiser receber Um boletim online Nosso Sai toda quinta-feira Com a Pela Maíra Está ali Nossa assessora De comunicação E nós trouxemos Também lá fora Tem uma quantidade Razoável De revistas Da Biblioteca Nacional Sobre vários aspectos Da história brasileira Então Essas revistas Estão sendo distribuídas Para vocês Lá na saída Vocês podem pegar De acordo com O interesse de vocês Beijão grande Viva Campina Viva Nordeste Viva Rio Grande Obrigado Obrigado Obrigado